Música Olá, este é o programa Por Dentro do Governo e eu sou Renata Corsini. A Previdência Social está sendo discutida no Congresso. O secretário da Previdência Social fala da importância de se ter uma idade mínima para aposentar e por que o governo está propondo regras de transição? A idade mínima é uma prática comum na aposentadoria em vários países do mundo. São pouquíssimos os países que não adotam uma idade mínima de aposentadoria. Em todo o continente americano, só o Brasil e o Equador que permitem uma aposentadoria somente por tempo de contribuição. E assim mesmo, no Equador, o tempo de contribuição exigido são de 40 anos, seja para homem, seja para mulher. E aqui são 35 anos de contribuição para homem, 30 anos de contribuição para mulher. Elas são importantes, por quê? Quando a gente faz a reforma da Previdência, existem três grandes grupos. Existe um primeiro grupo que é o direito adquirido. O que é? Se você já recebe a sua aposentadoria, a sua pensão, ou mesmo que você ainda não receba, mas você já completou as condições para ter direito à aposentadoria, fica tudo igual, vale a regra atual. Mas quando se faz a reforma da Previdência, não tem como você já aplicar a regra nova para todo mundo. Então se faz uma transição entre a regra atual e a regra nova com o passar do tempo. Se você tem alguma curiosidade sobre as políticas do governo federal, pode escrever para a gente. Anote aí, por dentro do governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br. E não se esqueça de dizer o seu nome e o da sua cidade. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho